E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, eu tô adiantando os vídeos aqui no canal porque eu vou dilatar minha pupila hoje Eu tô gravando esse vídeo na terça, esse vídeo vai entrar acho que na sexta-feira Olha só, eu tô adiantando o vídeo aí pra vários dias antes porque eu vou dilatar a pupila e vou ficar meio cego basicamente Então é, então eu tô adiantando os vídeos porque hoje galera a gente vai falar de GTA 6 Vocês que adoram falar de GTA 6, GTA 6 cara, GTA 6, GTA 6 vai sair em 2022 mano, a gente tá falando de GTA 6 já cara, sério Mas é galera, GTA 6 hoje falando sobre as contas dos caras por aí que já tão jogando GTA 6 Como é que é possível isso mano, sério, sério cara, tem alguns vídeos aí na internet que mostram inclusive O pessoal que aparece escrito ali, você entra na PSN, vai lá na sua lista de amigos e aparece o cara jogando GTA 6 Como isso é possível? A gente vai desvendar aqui esse segredo pra vocês de como que isso é possível de ser feito Sejam tão ligados, quem faz parte dos moleques, dê o upa like e vamos lá pra esse vídeo Ultimamente o pessoal anda mandando umas imagens pra mim que mostram pessoas jogando GTA 6 no Playstation 4 E eu fiquei tipo, what the fuck, como assim? Não tô entendendo Pois é, como você tá vendo agora na sua tela, os prints mostram jogadores que tão jogando o jogo mais esperado de todos os tempos Atrás é claro de Half-Life 3, que mesmo nunca tendo sido anunciado ou mencionado pela Rockstar O pessoal já tá tudo ansioso pra quando vai ser lançado A princípio eu fiquei chocado com essas imagens que já tem galera aí jogando GTA 6 Mas é claro que não acreditei logo de cara A gente nunca deve acreditar totalmente nas coisas que circulam aí pela internet né galera Assim como os eleitores brasileiros em relação aos políticos É sempre bom não acreditar em tudo que dizem por aí Com isso em mente, eu decidi pegar minha lupa, meu chapéu de detetive e dar uma de Sherlock Holmes Pra tentar revelar de uma vez por todas Afinal de contas, já tem gente jogando GTA 6 galera As pistas que temos até o momento pra revelar esse mistério São simplesmente fotos e vídeos de pessoas ao redor do mundo Supostamente beta testers Ou seja, os caras que testam o jogo antes dele lançar e durante o desenvolvimento Literalmente jogando o tal do GTA 6 em seus respectivos aparelhos, consoles de videogame Sony, Playstation 4 e também no Social Club É elementar, caro Watson Que pra responder essa pergunta Eu decidi chamar o detetive virtual do Fantástico Pra analisar toda essa situação bizarra Será verdade? O detetive virtual vai investigar Sobre essas pessoas que já estão jogando GTA 6 Como isso é possível? Onde vivem? Do que se alimentam? Quais são seus hábitos de reprodução? Sexta, na p*** que te pariu Pessoas ao redor do mundo estão relatando esse fenômeno bizarro Onde se deparam com algum amigo da lista de jogadores online da PSN Ou no Social Club Jogando GTA 6 em seus consoles ou computadores Mesmo o jogo nunca tendo sido anunciado Mencionado Ou recebido qualquer referência da Rockstar Games Nem um pio, cara A Rockstar nunca falou nada da caralha desse jogo ainda Então como diabos isso é possível, brother? Bom, agora que eu já expliquei de 400 maneiras diferentes Qual é o tema desse vídeo Só pra aumentar sua curiosidade E é claro, a retenção de público Vamos logo explicar o que tá acontecendo, galera Afinal de contas, é verdadeiro? É falso? É o quê? Galera, basicamente essa história toda É real e não é real ao mesmo tempo O que eu quero dizer com isso é que Não, as imagens não são montagem de computador Ou manipulação de imagem, Photoshop ou algo assim Mas ao mesmo tempo, sim As imagens não são reais São falsas Isso porque essa parte que diz o que o jogador da PSN Ou do Social Club tá jogando Pode ser facilmente manipulada usando os famosos mods Não, não esse tipo de mods Esse tipo de mods Basicamente os caras que manjam desses Paranauê aí Conseguem de alguma maneira escrever outro título Pro GTA V ou até outro jogo também Que o jogador tem instalado no console dele ou no PC Dessa forma ele pode colocar escrito qualquer merda que vier na cabeça E todos os amigos da PSN ou do Social Club Vão ver aquilo escrito enquanto ele tiver com o jogo aberto Viu só como é simples Lembrando que normalmente esses mods são feitos no PS3 Ou talvez direto no PC Mas eu não tenho nenhum conhecimento de como Eu só sei que eles conseguem galera E mudando o título do game de GTA V pra GTA VI Ou GTA IV for Android Ou seja, GTA IV pra Android Aparece na conta até seu cara logar no Playstation 4 Apesar de não existir mods pra Playstation 4 ainda A verdade é que essa arte manha aí já é bem usada há um certo tempo E os caras colocam escrito no lugar do GTA V ou de outro jogo Várias coisas que deixam as amigas confusas na PSN e no Social Club Dá pra escrever que você tá jogando GTA IV for Android O que vai fazer seus amigos pensarem que você é um beta tester da Rockstar Jogando GTA IV em um Android Coisa que só deve acontecer ano que vem, 2018 No aniversário de 10 aninhos do GTA IV Ou também dá pra escrever GTA VI Como eu mostrei aqui tanto nesse vídeo Mais uma vez trolando os amiguinhos da PSN ou Social Club E fazendo eles acharem que você tá jogando GTA VI Ou ainda dá pra escrever qualquer coisa aleatória Sem sentido que vai deixar todo mundo sem entender nada Pelo que eu sei Isso também é possível de mudar no Social Club da Rockstar de alguma forma Que também mostre o título alterado Mas eu não posso entrar em detalhes de nada De como isso funciona Porque eu pra falar a verdade não tenho a menor ideia Eu não mexo com mods galera Então eu não sei como funciona Eu só sei que esses mods são reis E conseguem fazer coisas inacreditáveis no jogo Ou no console Como isso que eu mostrei aqui ao longo desse vídeo Não cara Eu fico só imaginando Mó galera liga seu videogame Loga na PSN Ou liga seu PC Loga no Social Club Vai na lista de amigos E vê aquele cara jogando GTA VI E fica tipo Mas é como diz aquele ditado né galera Vamos fazer o que? Ninguém segura a comunidade dos modders E os caras não aprenderam a colocar limite na zoeira Eu acho muito foda isso Apesar de né Eles enganarem algumas pessoas É claro Tem gente que vai ficar puta com isso Agora que eu revelei esse segredo e tal Mas eu ainda acho muito incrível E fiquei bem confuso Quando eu vi pela primeira vez também Pensei em fazer um vídeo revelando esse segredo Há muito tempo atrás Eu tô me sentindo Mr. M Aqui revelando um truque Revelando uma mágica nesse vídeo Mas acho que vocês merecem saber Como isso é possível E mesmo assim Não deixa de ser impressionante O que os modders conseguem fazer no jogo Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Comenta aqui embaixo Se você já viu isso acontecendo Você já viu algum amigo seu na PSN Ou no social club Jogando GTA 6 ou GTA 4 For Android GTA 4 for Android Alguma coisa assim Comenta aí embaixo Enfim Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Inscreve-se no canal Ativa o sino E como sempre A gente se vê no próximo vídeo Falou então Até mais moleques Transcrição e Legendas por Quintena Coelho